Está se preparando para o Detran São Paulo e não sabe nem por onde começar a matemática? Está quase pensando em desistir por conta da matemática? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar dicas sensacionais para você arrebentar com a FCC. Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai receber no seu e-mail ou no seu celular, caso o aplicativo esteja ativo. Então, vamos lá começar. Desvende todos os segredos da prova com o Método MPP. Você vai desvendar os segredos da prova do Detran São Paulo com o Método MPP. É isso aí. Mas Renato, isso daí é mentira, cara. Eu não acredito que você vai me ensinar a desvendar os segredos da prova. Não, isso é muito bom para ser verdade. Isso também não serve para mim. Eu não consigo aprender matemática e raciocínio. Pessoal, se nós não estivéssemos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, nós também ficaríamos com esse medo, como é o caso aqui do nosso aluno Fernando. Vamos ver o caso do sucesso dele? Gostaria de deixar meu grande agradecimento aqui a vocês que criaram o Matemática para Passar. Pois as videoaulas de vocês têm me ajudado cada vez mais. Novamente assim foi como na prova da PM São Paulo. E agora na prova do concurso público da cidade que mora. Gabaritei matemática. Olha aí que legal. Independentemente do resultado, só tenho a agradecer a vocês de coração pelo trabalho que vocês vêm emprestando. Para a pessoa igual eu. Mesmo que não seja com seus cursos comprados, pois estou sem condições, mas as aulas disponíveis no YouTube são nota mil. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês sempre, pois merecem pelo trabalho prestado. Pessoal, muita gente me pergunta, Renato, por que você faz tanto conteúdo no YouTube? É simples. Porque eu não estou nisso por dinheiro. Eu estou nisso pelo impacto que eu vou causar, pela transformação que o método causa na vida dos alunos. Olha aí, o Fernando gabaritou duas provas de matemática. E de repente isso para ele era impossível. E o método, o que ele faz? Se você está no time do MPP, você já escutou isso. O método, ele faz o impossível, o impossível ser possível. Ele mostra para você que o impossível é possível. Isso que o método faz. Ele mostra para vocês que o impossível é possível. E esse é o nosso lema aqui no método MPP. Se embora, minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram, meu Facebook. Aqui também, meu Instagram e meu Facebook, Marcão MPP e Marcão... Não, não. Do Marcão, né? E vamos começar. Olha só. No método MPP, a primeira coisa que nós falamos é o método dos 50. O que é o método dos 50? É muito simples. Ele consiste em sublinhar. Se você sublinha, você já tem 50% da questão. Porque 50% da questão é identificar o que ela quer. Então, vamos lá. Considera as afirmações sobre Alberto, Bruno, César e Dario, sendo que cada um toca apenas um instrumento. Aí, Alberto é pianista ou, já vou separar, Bruno é saxofonista ou, vou separar o coletivo que se encontra aqui. Se César, então Dario. Tudo bem? Dessas afirmações, sabe que são verdadeiras. 1 e 3 são verdadeiras. E 2 é o quê? Falsa. 2 é falsa. Show? Então, já vou botar que 1 é verdadeiro, 3 é verdadeiro e 2 é falso. Ele falou. Deste modo. E aí, o que tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ter na mente a tabuada lógica dos conectivos. Isso é fato. Porque essa questão você vai usar. E aí, você vai analisar por onde começar. Conectivo ou, para dar a verdade, tem vários casos. Por quê? A tabuada lógica do ou diz o quê? Tudo falso, dá falso. No 2. Não dá para começar na primeira. Na 2. Ou, dando falso. Opa! O ou, para dar falso, só tem um caso. Se as duas forem falsas. Pronto. E aí, eu começo a brincadeira. Entendeu? Como é que faz? Mas vamos lá. Bruno é saxofonista, é falso. Aqui está escrito Bruno é saxofonista, é falso. No coletivo ou, tudo F dá F. Como aqui eu tenho o coletivo ou dando o verdadeiro, eu não posso ter tudo falso. Logo, se Bruno é saxofonista, é falso, Alberto é pianista, obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeiro, porque senão vai furar. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lá. Aqui embaixo, César é violinista, isso é falso. Tabuada lógica do Seitão, tem que estar na mente, né? Nessa daí, eu acho que a galera aprende mais fácil. Vera Ficha é falsa. O que é o Vera Ficha é falsa? V e F dá F, é isso. Vera Ficha é falsa, é isso. V e F dá F. Isso que é o Vera Ficha é falsa. Pessoal, vamos analisar aqui. Aqui, César é violinista, nessa 3, o resultado já está certo, já é verdadeiro. Por quê? A única coisa que pode tirar esse verdadeiro daí, é a Vera Ficha. E como você pode ver, ali, pessoal, nunca vai rolar a Vera Ficha, porque na frente já está falso. Ué, e Dario é clarinetista? Isso é verdadeiro ou é falso? Tanto faz que não vai mudar o resultado. Então, aqui a gente sempre costuma, no método MPP, colocar uma interrogação. Choribola? Aqui sempre colocamos uma interrogação. Maravilha? Tranquilo aí? E assim, eu vou resolver. Mas, Gerardo, eu estou com dúvida nisso aí do Dario. Calma, gente. Vamos resolver. Vem comigo. Primeira coisa, quando você for resolver, é focar no coletivo. Porque você vai ter que usar. Ó, vamos lá. Bruno não é saxofonista. Isso é o quê? Vamos lá. Bruno não é saxofonista, isso é falso. Verdadeiro, né? Por quê? Bruno é saxofonista, é falso. Bruno não é saxofonista, é verdadeiro. Beleza. Dario não é clarinetista. Gente, isso daqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso, porque eu não consegui afirmar nada sobre o Dario. Então, galera, no E, tudo V dá V. Para dar verdadeiro aqui, tem que ser tudo verdadeiro. Ou seja, o resultado depende do Dario, nesse caso. Então, a resposta fica com uma interrogação, porque ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Vai depender do Dario. Então, esse não é o gabarito, porque o gabarito tem que ser aquele que é verdade. Agora, vamos para a letra B. Olha para cá. Está boada lógica na mente aí. Nessa altura do campeonato, eu espero que você tenha, se não, acompanhe aqui no canal ou venha estudar no nosso curso para o Detran São Paulo, que nós ensinamos isso passo a passo. Mas, no final, eu falo com vocês. E outra coisa. Baixe o material que está na descrição, tá? Assim, você já entra automaticamente na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Ó, César não é violinista. César é violinista, é falso. César não é violinista, isso é verdadeiro. Bruno é saxofonista. Bruno é saxofonista, isso é falso. Opa, não sei então. Vera Fisch é falsa. Então, o resultado aqui é falso. Tudo bem? Dario é clarinetista. Interrogação. E? Bruno é saxofonista, isso é falso. Ah, isso eu não vou saber o resultado. Não. Isso daqui você já sabe que é falso. Vou te explicar o porquê. Como é que é a tabuada lógica do E? Tudo V, dá V. Então, se 1 já é falso, obrigatoriamente o resultado já é falso. Não precisa se preocupar. Tá legal? Então, letra D. Se Dario é clarinetista, então Alberto não é pianista. Vamos lá? Dario é clarinetista, isso é interrogação. Alberto não é pianista? Alberto não é pianista, é falso. Porque Alberto é pianista, é verdadeiro. E aí, galera, aqui vai depender do Dario. Por quê? Vera Fisch é a falsa. Se for verdadeiro, vai dar um resultado. Se for falso, vai dar outro. Tudo bem? Então, como eu já vi que não é A, nem a B, nem a C, nem a D, só pode ser a letra E. Marco vem da vitória no dia da prova. Mas vamos ver porquê a letra E. César é violinista. Falso. Ou Alberto é pianista. Alberto é pianista, isso é verdadeiro. Tabuada lógica do O diz o quê? Tudo foi F, dá F. Aqui tem tudo F. Não. Então, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro. Choribola, então, Galbarito, letra E de eu vou detonar na prova do Detran São Paulo com o método MPP. É isso. Choribola? Tranquilo, então. Vamos lá para a próxima. Simbora lá. Próxima. Ó. Um bônus de 47.600. Esse é o total. Tudo bem? Esse é o total do bônus. 47.600. Né? Foi distribuído a três funcionários de uma empresa em partes diretamente proporcionais às respectivas idades. Opa! Falou diretamente proporcional, já tem que vir na sua mente que você coloca o K. Tudo bem? Sempre que falar diretamente proporcional, já deixa ativo na tua mente que você coloca o K para resolver. Choribola? Aí, isso é diretamente às suas idades. Sabendo que as idades são 23, 35 e 54 anos, aí ele fala, a diferença é reais entre o valor daquele que recebeu mais e o valor daquele que recebeu menos. Então, vamos lá. Qual é o meu total, galera? O meu total é 47,600. Tudo bem? E aí, eu vou colocar o K nas idades. Primeiro tem 23 anos, 23K. Segundo, 35K. E o terceiro, 54K. Tudo bem? É isso. Agora, ele pediu a diferença entre quem recebeu mais e quem recebeu menos. Gente, quem recebeu mais é 54. Quem recebeu menos é 23. Então, na real, ele quer a diferença entre esses caras. Então, vai ficar 54K menos 23K. A resposta vai ser essa. 31K. Mas, Renato, eu não poderia fazer isso no final? Poderia. Mas, eu estou te ensinando aqui para você ganhar tempo. Porque a ideia do método é ganhar tempo. Por quê? Ele quer a diferença. Se você for fazer a diferença 54 vezes o valor de K, 23 vezes o valor de K vai dar certo? Vai. Só que vai te dar muito trabalho. Muito, mas muito trabalho. Tu não tem noção. Então, faz desse jeito, filho. Agora, o total, pessoal, sempre é a soma de geral. Então, eu vou somar geral. Eu vou somar o 23. Com, perdão, estou um pouco resfriado, né? Com o 35 mais o 54. Isso daí vai dar 47,600. Tudo bem? Fazendo essa soma aqui, galera, isso daqui dá 112K igual a 47,600. Tá legal? Daí, o valor do K vai ser 47,600 divididos por 112. O valor do K aqui vai ser 425. Show de bola? Tranquilo? Agora, a minha resposta vai ser 31K. 31 vezes 425. Fazendo essa conta, dá 13.175. Tá aí a minha resposta. Qual é o meu gabarito letra D? De detonando o DETRAN São Paulo na FCC com o método MPP. Show? Essa é a minha resposta. Maravilha. Então, bora lá fazer a próxima questão. Ó, a questão de fração. FCC adora fração. Grande chance de estar na sua prova. Então, pega a visão. Exatamente um quarto das vagas de uma faculdade são destinadas aos cursos de humanas. E exatamente um oitavo das vagas destinadas ao curso de humanas, ó. São do período noturno. Então, é um oitavo da vaga de um ano. Sabemos que o total de vagas dessa faculdade é um número inteiro. Então, o total é um número inteiro positivo entre 420 e 470. Ai, meu Deus. Ele sempre faz isso pra me atrapalhar. Gente, a intenção dele é o quê? Matar, roubar, destruir. Eu falo que é o inimigo. Por quê? É o cara da banca. O inimigo é o cara da banca. Não é quem você tá pensando, tá legal? Vamos lá. Então, o número de vagas dessa faculdade destinada aos cursos de humanas. Ele quer o número de vagas destinadas aos cursos de humanas. Aí você. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Vou separar aqui porque eu não sei o total, tá? Eu preciso do total. Mas eu sei... Vou botar uma interrogação. Mas eu sei que as humanas representam um quarto do total. Porque ele falou. E depois ele falou que dessas de humanas, no período noturno, é um oitavo de um quarto. Ué, Renato? Não entendi por que é um oitavo de um quarto. Ué, gente. É um oitavo das vagas de humanas. Se as vagas de humanas representam um quarto... Agora anota aí, pra você não errar. Toda vez que aparecer o D, você multiplica, tá? Então, isso daqui vai ficar um oitavo vezes um quarto. Um oitavo vezes um quarto é um sobre trinta e dois. Ou seja, o total deve, obrigatoriamente, ser múltiplo de trinta e dois, tá? Sempre que você tiver duas frações, você tem aqui um quarto e um trinta e dois. O total sempre é múltiplo do maior denominador, deixe-se anotado. Então, o total é múltiplo de trinta e dois, ou seja, o total é um múltiplo de trinta e dois entre quatrocentos e vinte e quatrocentos e setenta. Eu só tenho que achar isso. Tudo bem? O total múltiplo de trinta e dois é entre quatrocentos e vinte e quatrocentos e setenta. Eu tenho que achar isso, dar o meu jeito pra achar. Mas, Renato, como é que eu vou dar meu jeito pra achar isso? Ué, pra achar múltiplo não tem jeito. Você vai multiplicando, ó, trinta e dois vezes dois, quanto dá? Sessenta e quatro. E aí vai, vezes três, vezes quatro, vezes cinco. Só que, olha só, a gente pode subir. Por quê? Tem que estar entre quatrocentos e vinte e quatrocentos e setenta. Então, gente, eu já vou lá pro dez, tudo bem? Já vem aqui, ó, trinta e dois vezes dez. Quanto é que dá trinta e dois vezes dez? Trezentos e vinte. Tá longe ainda. Vou subir, ó, mas vou subir na umidade. Trinta e dois vezes onze. Trezentos e vinte mais trinta e dois, três, cinco, dois, né? Tá longe. Trinta e dois vezes dois. É só ir somando trinta e dois, ó. Três, cinco, dois, mais trinta e dois. Vai somando trinta e dois, né? Quatro, oito, três, oito, quatro. Tá chegando perto, hein? Aí eu vou trinta e dois vezes treze. Só pegar três, oito, quatro, mais trinta e dois. Dá seis, onze, quatrocentos e dezesseis. Tá muito perto, porque tem que estar entre quatrocentos e vinte e quatrocentos e setenta. E agora eu vou trinta e dois vezes quatorze. Olha que legal. Quatrocentos e dezesseis mais trinta e dois dá quatrocentos e quarenta e oito. Opa! Então eu posso afirmar, deixa eu apagar isso aqui, eu posso afirmar com certeza que o total é quatrocentos e quarenta e oito. Isso eu posso afirmar com certeza absoluta. Que o meu total é igual a quem? Quatrocentos e quarenta e oito. Tudo bem? Esse é o meu total, quatrocentos e quarenta e oito. Agora, ele quer a galera da humanas. Humanas é um quarto disso. Então é só pegar quatrocentos e quarenta e oito e dividir por quatro. Por quê? Sempre que for pra achar um quarto de um valor, você pega o valor e divide por quatro. Então humanas, cento e doze. Show? Gabarito, letra C. Marco, V da vitória, C de churrascão da aprovação que a gente vai fazer. Tudo bem? Maravilha aí então? Show? Vamos à próxima, questão muito maneira. Vamos lá. Questão de porcentagem. Vamos lá na questão de porcentagem pra gente quebrar tudo. Olha pra cá. Uma bicicletaria anuncia a seguinte promoção. Perdão. Na compra de duas bicicletas de mesmo modelo, a segunda tem cinquenta por cento de desconto. Nessa promoção, o real desconto sobre o valor total da compra de duas bicicletas de mesmo modelo ali. Ai meu Deus, como é que eu faço? Primeira coisa. Você tem que pensar nesse tipo de questão sempre sem desconto. Pra depois ver o desconto. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar aqui comigo sem desconto, né? Ah, mas eu não sei qual o valor da bicicleta. Então eu vou botar aqui o valor de uma bicicleta. Botar aqui na humildade, ó. Uma bicicleta. Vou botar aqui o valor de uma bicicleta é cem. Né? Na humildade. Pode botar qualquer valor. Mas qual valor tu vai botar? Cem. O valor de uma bicicleta é cem. Então, se uma bicicleta vale cem, vem comigo. Duas bicicletas. Isso daqui sem promoção, né? Duas bicicletas. Lembrando que é cem promoção. O valor de duas bicicletas vai ser duzentos. Só que tem a promoção. Correto ou não? Só que tem a promoção. Na promoção, galera, as duas bicicletas não saem duzentos. As duas bicicletas vão sair. Sei, que é o valor de uma, mais cinquenta, que é o valor da segunda. Ué, não entendi por que cinquenta. Ué, ele não falou que tem uma promoção de cinquenta por cento? Então, cem é o valor normal, mais a metade que é cinquenta, cem é de cinquenta. Tudo bem? Daí, galera, ele quer o real desconto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o desconto. E o desconto foi de duzentos. Menos cento e cinquenta. Que dá quanto? Cinquenta. O desconto foi cinquenta. Vou achar o valor de desconto. E o momento é a regra de três. Sendo que o total da regra de três é o valor sem a promoção. Duzentos é cem por cento. E cinquenta vai ser x por cento. Sempre isso, tá? O valor do total, a referência sempre é o valor, sem a promoção. Show? Aí eu multiplico cruzado. Corto aqui comigo o zero. Um zero eu posso cortar. E aí a brincadeira fica. Vinte vezes x, vinte x. Cinco vezes cem, quinhentos. x é quinhentos. Divididos por vinte. Corto esses dois zeros. Cinquenta por dois dá vinte e cinco por cento. Então, qual é o meu valor? Vinte e cinco por cento. Qual é a letra correta? A letra C de churrascão da aprovação. Marco o V da vitória. Simbora fazer a próxima. Vamos lá? Ó. Sublinha. Se a conexão com a internet cai, então não há possibilidade de comunicação. Show? Já separa o coletivo. Uma afirmação corresponde à negação lógica. Opa! Para negar o C então, o que é que você tem que ter na mente? Para negar o C então, você usa o mané. Imaginado, o que é mané? Mané é mantém e nega. Você mantém a na frente e nega a de trás. Tudo bem? É isso. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é quando você vai negar o C então, você muda para o E. Então, você vai focar nas opções que tem o E. A letra A tem C então, está fora. A letra B tem o O, está fora. A letra C tem o E. Então, eu vou focar. Agora, você usa o mané, que é o mantém e nega. Vamos ver se aquele usou? A conexão com a internet cai. O mantém, mantém e nega. Não há possibilidade de comunicação. O que ele botou? Há possibilidade. Usou o mané. Então, qual é o meu gabarito? Letra C, de churrascão da aprovação. Marca o V da vitória. Vamos invadir São Paulo. E nem olha para as outras, que essa é a sua resposta. Aprendeu a fazer? Se nem a fazer na prova um método prático para você arrepender, resolver. Esse é o método MPP. Show? Se embora lá. Ah, chegamos ao fim. Ah, estava tão legal, Renato. Estava bom, né? Foi bom. E deixa eu aparecer. Ó, fiz o meu melhor aí. E o nosso melhor sempre é vitória. Então, com certeza, tivemos uma vitória muito importante aqui, que é uma evolução. Agora, se você quer aprender um passo a passo o método e arrebentar a prova, como aconteceu com o nosso aluno, lá de cima, acho que foi o Rodrigo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o nosso aluno do caso de sucesso. Deixa eu voltar, acho que foi o Rodrigo. Deixa eu voltar o caso de sucesso. Fernando, no Fernando, como o caso de sucesso do Fernando, que abaritou duas provas de matemática, nós temos um curso para o DETRAN São Paulo. Aqui embaixo, na descrição, tem o link do curso. Então, clica e vai lá assistir mais uma aula, que lá tem uma aula para você assistir. Assiste lá e veja tudo o que nós estamos oferecendo. Eu tenho certeza que esse será o seu melhor investimento. E, para finalizar, pessoal, está aqui, ó. Se esforce ao máximo para ser o mais esforçado possível. Eu acredito muito que sucesso não é só o talento. Eu acredito muito que o esforçado consegue muito mais do que o talentoso. Porque talento sem esforço não vale de nada. Agora, esforço sem talento ou esforço com talento é perfeito. Mas eu acho que esforço é o nosso combustível, o que nos faz chegar a qualquer lugar. Tudo bem? E lembre-se, ó, nossa frase aqui do time MPP. Se você está envolvido no time, a frase faz todo sentido. O impossível é... Opa! Não saiu. O impossível é... Deixa eu escrever. Possível. Esse é o nosso lema no time MPP. Com certeza, o Fernando, lá no início, achava que era impossível aprender matemática. Ele viu que é possível e gabaritou. E eu quero que o próximo caso de sucesso seja o seu. Eu tenho certeza disso. Então, te aguardo no nosso curso. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima e até o nosso próximo encontro, próximo curso. Valeu, gente. E aí, gente.